Japeri, Japeri, trem pagador partiu às 8h25. Japeri, 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 Japeri. Japeri, trem pagador partiu às 8h25. Máquina SAP 21, 1147, partiu às 8h25. Japeri. Japeri, 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 Japeri. Japeri, Japeri, Japeri. Japeri, Japeri, Japeri. Japeri, 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 Japeri. Japeri, Japeri, Japeri. Saiu um por um, se não quiser morrer. Eu vou me entregar, eu tenho filho, não quero morrer. Não, eu tenho filho, não quero morrer. Está completo, pessoal! Bom, vamos pra lá, meu chapa. Matil, esse nunca está com a gente. Vamos puzilar esses caras. Chega de morte. Quem morreu, morreu. O que você está fazendo aí? Cai fora. Esse Zé Mané vai se ver doido com a polícia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A seca é quem? É o meu chapa. Tem morte de 30 milhão. Muito bom. Vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?